Pra me proteger E quando ela parou Eu tive que olhar naquela hora Passava um filme na minha cabeça Eu não queria, já vai dessa minha vida Mina, que você conseguiu Você, mas eu vim demais Eu também nem quitar, calma que eu vou quitar Cata aquele que tá, pá, cata aquele lar Não se acredita Eu lembro da cena descendo assim Descentando a bonhora, perdendo a cevinha Fala galera Fala meus peixe Vou fazer o que a Paula mais odeia O que a Paula mais odeia que eu faço Fala galera Ai Paula, eu não gosto que eu vlog no shopping Porque é tipo assim Quando eu tô com ela no shopping eu vlogo assim Quando eu tô sozinha eu vou assim mesmo Basta isso Sinto-me vergonha da sua profissão? Não, eu não tenho vergonha Eu não tenho vergonha As pessoas acharam que ia te retardar Mas estamos na era digital dos youtubers É comum você sair falando com uma câmera Você não acha? Hein? Fala Galera Meu Deus Meu Deus Onde ela tá me levando No ano do vlog É... Amanhã é aniversário da Paula E hoje ela veio aqui no shopping Escolher uma roupa Para a super mega festa Que ela vai fazer amanhã Com DJ Balada Crepe Crepe Chope Sorvete E tudo de bom Enfim Aí hoje ela veio escolher uma roupa Para ela passar o aniversário dela Linda e bela E quem vai dar essa roupa Sou eu Não é? Hein? É, é isso aí Vai ser eu que vou dar? Não sei Eu que vou pagar a roupa? Com o suor do meu trabalho Falando nisso A Paula falou que o meu presente de Natal já está a caminho E eu estou curioso para saber o que é Nossa, tem muita gente aqui Até eu tô com vergonha de falar com a câmera Mas pelo menos essa câmera é pequenininha E ninguém vê ela aqui na minha mão É, o seu presente de Natal já está chegando Tá mesmo? O que está chegando? Está vindo de onde esse presente? Está vindo da China Da China? Você vai me dar um pastel? Não, está vindo de Londres Londres? Uma amiga minha mora lá Contou para a gente lá É o que? Um tênis? Tentem adivinhar aí O que a Paula vai me dar de aniversário Ela não quer me contar É chique? Caríssimo no Brasil Então é um carro Caríssimo no Brasil De Londres Então é um É um novo Xbox Tá aí Tá maluco Nunca, garoto Não, é que se for no Xbox Eu caso com você mais três vezes Ah, ela vai na loja preferida dela Se alguém que trabalha na Aquamar Algum gerentão aí, dono Estiver vendo esse vídeo Manda umas roupas para a Paola Que ela ama Tá bom Quando a sua namorada entra em alguma loja Você tem que esperar É uma luta Essa é a grande luta De vir para o shopping Com a sua esposa Ou namorada E eu tô aqui tentando disfarçar Que eu tô falando com a câmera Eu tenho várias pessoas passando Me olhando aqui Falando sozinho Aí é isso que a gente faz Quando a gente tem uma esposa Que entra numa loja O que que todo homem faz? Todo homem fica parado Muito bonito, amor Muito bonito Muito bom gosto Gostei bastante Tô falando sério Olha O que que vocês acham desse, gente? Olha que doideira Olha, isso é um vestido Ou é uma blusa? Não, isso é Pergunta da vendedora Sinceramente? E se a vendedora não souber dizer O gerente vai me mandar um e-mail Pedindo para pagar o vídeo Ah, eu só tenho isso também Esse é bonito? Ah, eu acho que é a mesma estampa, amor Só que tem de vestido E tem de blusa Paola escolhendo a sua roupa Eu prefiro a azul Não, uma é a outra Ah, mas lembra um pouco Ah, olha, aquela bonita também Aquela rosa com azul e branco Não sei o que que é Mas a estampa é bonita Não é? Mas de manga não vai rolar É, de manga Esse também é bonito, hein? Bonitão, hein? Não, não vai rolar Ainda não estou tão magrinha assim, não Ah, é? Ainda não está tão magrinha? Gostei da confiança, hein? Falou que vai ficar muito magrinha Acho que sim O olhar da sensualidade O olhar da beleza O olhar da... Sensualidade Ah, aceitei Que maravilha Quanto a loja tem um lugar Para os maridos sentarem Melhor coisa Enquanto a mulher escolhe a roupa A gente senta Caraca, esse é bonitão, hein? Esse é psique Abre aí Abre aí As coisas, as coisas, as coisas Mas a gente tem muito cara de senhora Senhora? Não acharam a roupa? Não E a 360 mil roupas, né? O Natal, com a roupa, a vida inteira Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Todo mundo com medo Se ela escolheu Vai, gente Vamos morar, gente Amor, acho que eu vou comprar esse telizinho, ó O que tem? Esse telizinho, mano Esse telizinho de criança Não é de criança, não Dá pra usar mesmo Mano, ela escolheu o vestido Graças a Deus Depois de 40 mil anos Quem viu meus stories aí no Instagram Acompanha a saga da demora da Paola Pra você ver Pra você que não me segue no Instagram Perde essas coisas Então segue no Instagram Para de apertar minha coxa Deu bem, essa coxona Agora vamos ver mais o que, mano? Uma outra roupinha Mais roupa? Dá mais outra A Paola fica me sacaneando que eu não compro roupa Porque eu ganho roupa Ela fala Eu não ganho roupa igual você Então tem que culpar Pois é, nenhuma marca quer me patrocinar Você que tem uma loja de roupa aí, ó E quer propaganda Envie peças para a Paola Que a gente divulga a sua marca Só quero usar o louco e o louco Só eu que ganho roupa A Paola não ganha roupa Isso aqui é novo, ó Feira do livro Será que é um motivo para sorrir? Vamos ver, gente, Paola Mano, já é terceira loja que a Paola está olhando Nunca vá ao shopping com a sua namorada Ai, mano E pior que eu não posso nem ficar longe Porque ela quer que eu fique perto Para ela aparecer ali E eu ver se eu gostei ou não É, rapaz Vai achando que é fácil ter mulher Nossa Senhora Eu tô com dinheiro na mão Nada nessa loja? Hã? Vamos na loja agora Tem nada que eu não acho Não, deixa eu lá de comprasse Eu vou na flex O que fica mais? Não achei nada Cara, aquela... Ih, maluco, eu vou jogar Quero ver, quero ver, quero ver Aquela máquina ali é sinistra Deixa eu ver, eu quero ver Dá para ganhar iPhone, Playstation Dá para ganhar muitos coisas Quero ver ele jogando Como é que faz para jogar nisso, cara? Aqui você vai direcionando Até o lugar que você quer a fileira Aí depois que eu acabe o tempo Ele vai subindo Aí você tem que apertar o botão Para ele encaixar na parada Para ele encaixar na parada É, não tem que soltar Não tem que apertar o botão? É, deixar pressionado Ah, quando você quer Quando você vê que está na mira Você solta Ah, e solta Cara, mas isso aqui Parece que é fácil Cheio de prêmio bom Mas é muito difícil, cara Os caras botam assim para chamar a atenção iPhone, Playstation, mano Se fosse fácil Estava vazio isso aí Eu não lembro Estava subindo Dois, três mercadorias aí Desde cedo Pô, mano Isso aí deve ser sinistro Pesquisar na internet Um truque e voltar aí Valeu, mano Para, mano Aquela máquina ali é sinistra Mas imagina Se botar 10 reais E ganhar um iPhone 7 Um Playstation Bagulho que custa 5 pontos Não, agora parece até doideira Porque tipo assim Tem Moto G ali Caixinha de som Quem sem consciência Vai escolher um Moto G Tendo um iPhone 7 Plus Um iPhone 6S Um Playstation 4 Tá ligado? Ai, ai Qual a loja a gente vai agora? Só que a roupa, né? Você tá precisando mesmo a roupa Você fica falando Tem um monte de roupa repetida Por que que toda mulher fala Que tá sem roupa? Não, eu não posso falar nada Porque eu fico falando Que eu tô sem roupa mesmo também Mas eu abro o armário E tem um milhão A gente sempre fala Que tá sem roupa Não? Passou a desarmar Vou ficar dormindo aí Muito bonito Essas cores Um toque salmão Amarelado Com tons de azuis Tá super em alta Em Massachusetts Gente, agora eu vou mostrar pra vocês Um presente que eu ganhei Chegou essa semana pra mim Deixa eu tapar meu endereço aqui Veio diretamente para a vida de casal E pra Ninho Vamos abrir Cadê a cartinha? Eu já abri Mas eu não tirei do plástico ainda Só vi por fora Que eu queria abrir E mostrar pra vocês Olha só Peraí Tá a caixa aqui Olha a cartinha que veio Para o casal youtuber mais legal desse Brasil Ziu Ziu Você tá filmando pra baixo Eu tô tentando filmar a cartinha Não é isso Não é isso Não é isso Esperamos que gostem Feito com carinho pelas mãos de outro casal que os admira Abraços Olha só Vocês sabem que eu sou mega fã Da série How I Met Your Mother Eu tenho até a tatuagem da série How I Met Your Mother E quando eu vi isso aqui no Instagram da loja deles Eu fiquei louco encantado Cuidado Calma E eles simplesmente falaram Vamos te dar de presente Moleque Você tá maluco meu irmão Já foi Olha Veio até com embalagem de coraçãozinho Olhem isso Que lindo né Deixa eu tirar aqui Eu não tirei ainda Isso aqui eu nem tirei Eu só tinha tirado da caixa pra ver por fora Mas eu queria abrir em vídeo com vocês Isso aqui acho que eu vou botar na sala Não sei se eu boto na sala ou no escritório Eu acho que pode colocar ali Ali? É Ali Vamos ver o que a galera vai achar Ah já vem com o negócio pra colar e tudo Já vem com a fita Arrasou Nossa senhora Ele brilha cara Olha ali Ah não é assim É assim Ó gente Aí vocês perguntam da minha tatuagem Por que do ventilador Do ventilador Do guarda chuvinho amarelo Tá vendo? A série tem uma parte muito emblemática desse guarda chuvinho amarelo Só quem assistiu a série realmente é moda sabe Olha que lindo Acho que vai ficar legal aqui ó Na direção daquele outro É O que vocês acham? Pode ser aqui Combinou com o sofá né Ó vou filmar de longe pra eles pegarem Tem vários E vários Tá passando aqui na tela ó Vários tipos de quadro que eles tem Tem de várias séries Vários temas Isso aqui gente É muito bem feito cara Olha só É feito a mão Olha isso velho Um material super de qualidade velho E eles falaram que vocês que comprarem alguma coisa lá Comprarem algum quadro Alguma coisa Tem um cupom que você pode inserir O nome do cupom é NOVIT Se você entrar Eles tem o Instagram E lá no Instagram tem o site Se vocês comprarem alguma coisa lá Usem o meu cupom de desconto NOVIT Que vocês vão ganhar um brinde especial Que eles disseram Para falar para vocês Certo? Então fez uma compra Utilizou o cupom NOVIT N-O-V-I-T-T Olha que cartinha fofa Então utilize um cupom que vocês vão ganhar um brinde especial Tem Stranger Things Tem Tem Breaking Bad How I Met Your Mother Tem do Batman Tem muito gente Então queria deixar meu agradecimento Pra você também Obrigado Adorei o quadro Tá muito lindo aqui na nossa sala E podem mandar até mais Que eu amei Manda do Batman Manda do Manda de todo Que eu amo tudo gente Então acho que a gente vai botar aqui Depois que a gente botar A gente mostra pra vocês Mas muito obrigado Arte do coração mesmo E obrigado pela mensagem Cara Mensagem linda Olha aqui ó Com o maior carinho Para o casal youtuber Mais legal Desse Brasil Ziu Esperamos que gostem Feito com carinho Pelas mãos de outro casal Que os admira Abraços E obrigado a todo mundo Que assistiu o vídeo até aqui Vamos finalizar o domingo de hoje Com mais um vídeo pra vocês Vocês estão vendo Que no VDC Tá tendo vídeo direto A Ola finalmente comprou As roupas dela Mostra aí Suas roupas Não Claro que não Não vai mostrar? Não vou look de amanhã Então no vídeo de amanhã Vocês vão ver aí Tudo que rolou Na comemoraçãozinha Que a gente vai fazer aqui No aniversário da Paola Beleza? Então até o próximo vídeo Obrigado pelo presente E ai Eu amei velho Realmente o moda cara É sério que eu mais amo Na face da terra Ele é lindo Ele é brilhante cara Olha isso É muito bem feito cara Ó É tipo em alto relevo A parada Muito bem feito Com o maior capricho E carinho do mundo Então comprem lá os quadros Tem quadros de vários temas E usa o meu cupom Lá no novit Que você vai ganhar Um brinde especial Valeu? Então beijo Até o próximo vídeo Boa semana pra todos E é nóis Até amanhã No meu aniversário Yeah Ai caraca Caraca Tanto ignorante Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto